Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os oixás através do jogo de búzios. Não se esqueça do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Olha, eu vou ensinar pra você uma oração tão poderosa, muito poderosa, que você vai conseguir trazer o seu amado ou a sua amada de volta, definitivamente, dentro de 24 horas, se você fizer essa oração conforme eu ensino pra você nesse momento. Fé, pensamento positivo, faça a oração por nove dias seguido, determinando. Você vai se surpreender com o resultado. Você vai ter o seu amado beijando o chão que você pisa. Tá bom, meu bem? Mas, tem que fazer da forma que eu ensino. Mentalize, faça a oração junto com a mentalização, porque você vai estar fazendo a magia verbal, a magia mental. Então, é duas magias ao mesmo tempo. Antes de passar pra você oração, quero pedir, meus amados e queridos inscritos e seguidores, que façam uma visita no canal Quimbanda é Comigo, com Marcelo Freitas. Lá você vai aprender orações e magias inéditas na força da Quimbanda. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Visitem também o nosso novo canal Tudo é Feto da Crença com Ivete Freitas. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Vamos à oração. Eu, fulano de tal, venho pedir com toda fé que todas as entidades mais poderosas do universo e da natureza me ajudem urgentemente, que tragam fulano de tal para os meus braços. Eu o amo e pelo qual meu coração está sangrando, que fulano de tal, meu grande amor, sinta o que eu sinto por ele e que fique sofrendo como eu estou, com muita saudade e amor. Que fulano de tal, sinta a dor do amor, que eu sinto por estar longe dele e que nada que o rodeie lhe desvie dessa dor de não estar comigo. Que fulano de tal, venha imediatamente e que pense em mim a todo momento, cheio de preocupação comigo, amor por mim e que sinta cem por cento responsável por mim pela minha felicidade. Que fulano de tal me ame loucamente, que me procure o mais breve possível, que esteja aflito e sinta culpado da forma como vem agindo comigo. Que o comportamento de fulano de tal seja modificado para comigo e que nada o impeça de ficarmos juntos. Que morra de ciúmes de mim e sinta que não pode de forma alguma me perder e resolva de vez ficar comigo. E que nada dê certo na vida de fulano de tal enquanto ele estiver distante de mim. Que fulano de tal sinta muito infeliz longe de mim. Que me procure urgentemente, completamente aflito e cheio de remorso por ainda não estar comigo. Que fulano de tal precise de mim e me procure. Que venha louco de amor por mim. Que demonstre ao máximo que tenha desinteresse por outras mulheres. Que mais que isso, sinta muito a minha falta durante o dia e a noite. E que nunca desista de mim. Peço a força do universo, a força da natureza que traga fulano de tal para mim imediatamente, urgente, definitivamente para ficar comigo e ser feliz comigo. Assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.